Sejam bem-vindos a essa nova sessão em Cultura e Comunicação. Ontem, na sessão anterior, nós começamos a falar sobre esse tema, que está aqui atrás de mim, na lousa, e para refrescar um pouco a nossa memória, na sessão anterior nós falamos sobre coisas que causam conflitos, o que nos leva a tais situações de conflito, o que os motiva, e quais são as circunstâncias e situações onde podemos esperar conflitos. Nós falamos sobre isso, nós falamos também sobre o tema, por que lidar com conflitos e responder a eles é tão difícil. A maioria de nós queima uma quantidade enorme de energia emocional quando está em tensão ou conflito com alguém. Por isso, frequentemente, nessas situações, nos sentimos muito cansados. desejamos então evitar esse problema e ir embora se isso for possível. Quando conflitos perduram por certa quantidade de tempo, quase sempre podemos esperar consequências negativas. relações se tornam alienadas, pessoas se separam, amizades se quebram e confiança é violada. Não raro temos também consequências físicas do estresse causado por conflitos, pois nos sentimos estressados o tempo inteiro. Podemos sofrer, por exemplo, com dores de cabeça. Podemos também sofrer com problemas de digestão do nosso estômago, problemas sérios decorrentes de conflitos. E hoje veremos isso mais detalhadamente, particularmente analisaremos alguns pensamentos e ideias que devemos ter conosco antes de entrar em conflitos. Depois vamos analisar como os ocidentais tendem a lidar com tais situações. A maneira deles é bem diferente da forma como outras culturas do mundo resolvem conflitos. A verdade é que é bem possível que ao tentar resolver a situação da nossa maneira, ao invés de melhorar as coisas apenas as pioramos, por isso de início tentaremos entender tanto a forma ocidental como a forma das outras culturas do mundo de resolver problemas e conflitos. Aí então poderemos analisar a situação. Por isso, nesse tipo de situação com esse grupo de pessoas, talvez queremos usar uma dessas possibilidades ou uma dessas formas de resolver o conflito. Mas se estamos lidando com outro grupo de pessoas, então poderemos raciocinar e optar por uma maneira alternativa, baseados no fato de que esse grupo tem diferentes valores culturais e maneiras de resolver conflitos. Com sorte, sairemos da situação com mais sabedoria, mais capazes de lidar com tais situações. E eu creio também que, se entendermos essa informação de forma correta, há uma grande chance de que não entraremos em tais conflitos primeiramente. Seremos capazes de evitá-los logo no início, antes de que eles se tornem conflitos sérios. Esse é nosso objetivo dessa sessão e de duas sessões seguintes. Já mais ao final, dedicaremos algum tempo para analisar um livro do Antigo Testamento, o livro de Josué, e estudaremos a forma dele de lidar com o conflito entre as nove tribos e meia e as duas tribos e meia, virtualmente duas nações conflitantes entre si. E talvez, um dia desses, você se torne um conselheiro do presidente e terá sabedoria de dizer, podemos resolver esse conflito internacional dessa forma. Eu gostaria de começar com algumas observações que eu fiz ao longo dos anos. Eu realizei conferências sobre resolução de conflitos na Libéria, na Croácia, na África do Sul, Zimbábue e Estados Unidos. Eu estive também envolvido nesses projetos, em Ruanda e em muitos outros países. Frequentemente, eu fazia isso entre duas pessoas, um branco e um negro, que não conseguiam se entender. Em uma certa organização, trabalhavam um executivo indiano e um executivo norte-americano. E eles estavam tendo problemas terríveis de relacionamento, cada um já praticamente odiando o outro neste momento, ambos já dispostos a abandonar essa organização, ambos já dispostos a abrir mão de suas carreiras. Então, eu tenho uma certa experiência nisso. Eu fiz algumas observações que eu revelarei a vocês, inclusive na tela, à medida que formos prosseguindo. Observações e hipóteses acerca de conflitos. Número um, a maioria ou quase todas as pessoas não são maliciosas. Uma das primeiras coisas que fazemos ao entrar em uma situação de conflito é dizer, aquela pessoa está contra mim, ele quer me fazer mal. Nós presumimos que elas sejam maliciosas e que elas tentarão fazer algo mal contra nós, o que simplesmente não é verdade. É importante que percebamos desde o início que a maioria das pessoas entrando nessa situação é basicamente inocente. Elas não estão tentando te fazer mal. A maior parte dos conflitos é causada por erros de entendimento, como alguém já disse ontem. Então, a maioria das pessoas, ou quase todas elas, não são maliciosas. A maior parte delas não gosta de conflitos. Elas desejam evitá-los o tanto quanto você quer e viver em paz o tanto quanto nós queremos. Esse é muito importante. Número três, a maioria das pessoas não está devidamente equipada para lidar com conflitos de forma construtiva. Simplesmente não sabemos o que fazer e a resposta natural é ficar defensivo. Estão me atacando, ou pelo menos eu sinto que estão me atacando. Provavelmente eles não estão, mas é o que eu sinto. É assim que nós interpretamos. E se eles estão fazendo algo que nós não entendemos, lembrem-se do que discutimos. Nossa tendência é ver isso de forma negativa. Culpar e responsabilizar o outro pela forma como você se sente. Você não sabe se eles querem fazer algo mal, se eles têm alguma má intenção. Você apenas presume. Então agora você está na defensiva. Você tem que defender a si mesmo e a forma de fazê-lo é contra-atacar. E o conflito então acelera, se torna maior. A maioria de nós é mal equipada para lidar com conflitos. Número 4. Muitos de nós, talvez até mesmo a maioria, tem um passado de sofrimento causado por conflitos, seja em casa, na escola ou na vizinhança. Nos Estados Unidos, atualmente, um dos maiores problemas no sistema público de escolas é o que chamamos de bullying, que é quando crianças maiores atormentam crianças menores ou mais fracas, o que resulta em sofrimento. Nós também descobrimos que, quando pessoas mais fracas sofrem bullying, são oprimidas ou sofrem abusos por certo período de tempo, eles tendem a se tornar extremamente nervosos. E às vezes podem até mesmo fazer coisas terríveis. Talvez vocês tenham ouvido falar de Columbine, a escola onde duas crianças chegaram armadas e mataram, se eu não me engano, umas 27 pessoas. O que vemos é que essas duas crianças que vieram, atiraram e mataram, sofreram bullying. Ou seja, a ira foi crescendo dentro deles e essa foi a forma que eles escolheram de obter vingança. Mais adiante, falaremos mais sobre ira, porque algumas pessoas estimam que ela é responsável por cerca de 80% de todos os comportamentos sociais negativos. A maior parte dos comportamentos antissociais, não todos, mas cerca de 80% deles, é motivada por raiva. Por isso, ainda voltaremos a esse tema. Há também estatísticas que estimam que cerca de metade de todos os divórcios são motivados por ira não resolvida. Também veremos isso mais adiante, pois é importante saber. Muitos de nós têm um histórico de sofrimento. Vemos conflitos entre nossos pais, conflitos entre nós e eles, entre pessoas próximas a nós, e no final das contas, nos sentimos muito tristes, muito magoados por esses conflitos em nosso passado. Uma quinta observação que eu fiz é que a maior parte das pessoas, quase todas elas, criam conflitos, mas geralmente sem intenção. O que nós falamos e fazemos pode gerar conflitos, mas não é intencional, são mal entendidos, nós nos comunicamos de forma errada, ou faltou sabedoria em nossas ações. Ou seja, a maior parte das pessoas não tem a intenção de ofender o outro. Se nós entendermos esses princípios, pelo menos daremos ao próximo o benefício da dúvida, e poderemos dizer, você fez isso, mas eu não consigo entender, por isso eu imaginei que talvez você quisesse me ofender. Me diga você qual era a sua intenção e seus motivos. E apenas isso pode muitas vezes resolver o conflito. Na maior parte das vezes você ouvirá, me desculpe, eu não quis dizer isso, eis o que eu tinha em mente. Ah, você quis dizer isso? Então é diferente, agora eu posso entender. Não há problemas. A sexta observação é que a maioria das pessoas, quase todas elas, descobre que conflitos tendem a surgir de diferenças culturais ou pessoais, e não da violação de valores teológicos e morais absolutos. A minha definição de conflitos é que 90% a 95% de todos eles são causados por diferenças, e não de uma violação absoluta de certo e errado. Então, é claro, se você sofre abuso, seja ele físico ou emocional, esses são motivos legítimos de conflito, e nós queremos lidar com isso. Mas a maior parte do tempo são coisas inocentes. Então, quando eu pude ter esse executivo indiano e esse executivo americano juntos por quatro dias, quatro longos dias, na metade do caminho eles perceberam que as diferenças que eles tinham eram em maior parte diferenças culturais, não violações absolutas. E de repente eles começaram a conversar um com o outro e dizer, quando eu fiz isso, o que você estava pensando? Bem, eu pensei que você queria me controlar. Não, 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 eu não estava tentando te controlar. Eu apenas fiz aquilo pois o meu governo exige isso de mim para que nós possamos existir como uma organização. Então você teve que fazer isso. Sim, eu era obrigado, eu não tive escolha alguma. Ah, isso muda tudo. E de repente, toda essa situação foi resolvida. O outro diz, quando você fez aquilo, a minha impressão era que você estava tentando me controlar. Nada disso. Isso nem sequer me passou pela cabeça. Eu só agi daquela forma pois é assim que fazemos em nossa cultura. Isso é algo puramente cultural. Se você conhecesse minha cultura, você entenderia isso de imediato. Me desculpe, eu te julguei de forma errada. Eu não queria fazer isso. Existem tantas diferenças que podem causar esses problemas. De tempos em tempos, temos também problemas teológicos. Alguém, por exemplo, pode dizer, eu não acredito na ressurreição corpórea de Cristo ou eu não acredito que ele morreu na cruz. Eu não creio que ele seja Deus. Nesses casos, nós temos que negociar, pois essas coisas não são daquelas que podemos sacrificar ou abrir mão. Então, o que está no núcleo de nossos valores? O que está no centro do que significa ser humano? O que significa viver em um mundo onde temos certos absolutos e ao mesmo tempo uma variedade tão grande de diferenças? refletir sobre o que é certo, o que é errado e o que é diferente. O problema é que muitas dessas diferenças são a razão dos nossos conflitos. Deixe-me contar a vocês o que tentamos fazer com os nossos dois filhos ao longo dos anos. Atualmente, eles têm cerca de 40 anos e já nos deram dois netos. Eles andam com Deus. e até onde eu sei, eles têm casamentos muito bons, muito firmes. Eles são pais maravilhosos. Têm esposas excelentes, que são ótimas mães. Mas enquanto nossos filhos cresciam, começamos a refletir sobre o que queríamos que eles soubessem como absolutos. Essas coisas não são negociáveis. São valores que devem estar no centro de quem você é. Uma dessas coisas era que Deus é importante na vida. Deus está no centro da nossa vida. Ele tem que estar no centro. Portanto, honre a Deus em tudo o que você faz. Algo que tentamos ensinar a eles enquanto eles cresciam. Outra delas é que todos os seres humanos têm dignidade e valor. Portanto, honre todas as pessoas. Proteja a vida delas, seu direito de viver. E à medida que eles começaram a aprender a dirigir, uma das coisas que eles tinham que ter em mente é que devemos respeitar a vida humana. Por isso, dirija com cuidado. Uma das descobertas no estudo do cérebro humano é que existe uma pequena parte em nosso cérebro bem aqui na frente responsável por interpretar riscos. e essa parte se desenvolve mais lentamente no cérebro de um menino do que de uma menina. Em meninos, essa parte não se desenvolve completamente até que eles tenham 18 ou 19 anos. Já nas meninas, ela já está desenvolvida aos 15 ou 16 anos. Isso significa que elas passam a entender riscos antes. Já os meninos, eu não sei o quão rápido o seu cérebro se desenvolve aos 18 ou 19 anos, mas a tendência deles é dirigir de forma mais ousada, mais perigosa. Então eu disse, lembre-se de que se você tirar a vida de alguém, isso ficará em sua consciência até o fim dos seus dias. E se você perder a própria vida, será uma grande tristeza para nós. Por isso, honre a vida, honre as pessoas. E então nós ensinamos, tentem ser obedientes à lei, submetam-se às leis da terra, particularmente em relação a drogas, tabaco, álcool e coisas do tipo. Fiquem longe dessas coisas, pois elas podem arruinar a sua vida e a vida de seus amigos. Elas arruinarão seu futuro e a sua família. Por isso, fiquem longe de drogas. Respeitem a lei nesse aspecto. Não faça sexo antes do casamento. O sexo é um dom maravilhoso de Deus para nós, mas Deus também nos ensina que ele é ainda melhor no contexto do casamento. Por isso, encontre uma mulher que você ame, uma mulher que será a sua melhor amiga na vida, que você queira ter consigo todos os seus dias. Então, quando vocês casarem, aproveitem essa parte da vida também. Esses são apenas alguns valores. haviam outros também. O que é inegociável? O que é o mais importante? Temos que nos lembrar disso constantemente e criar nossos filhos nesses valores. Já outras coisas são apenas diferentes. Temos então a questão de diferenças pessoais contra certos absolutos. Número 7. A maioria das pessoas considera conflitos desgastantes, tanto emocional quanto fisicamente. É muito difícil, uma situação muito desagradável de se encontrar. e número 8. Podemos achar isso difícil de acreditar, mas eu concluí que a maior parte das pessoas deseja paz e desejam harmonia em seus relacionamentos. Número 9. A maioria quer entender e deseja ser entendido. E isso requer comunicação, requer que conversemos, que tenhamos um diálogo honesto, mas devemos fazer isso com gentileza e mansidão, com a ideia de que eu realmente não quero que haja tensões em nosso relacionamento, mas eu sinto que eu estou sendo mal entendido ou não tenho certeza de que estou entendendo o que está acontecendo aqui. Você pode me ajudar? Na maior parte das vezes, as pessoas ficarão felizes por poder discutir e oferecer sua perspectiva. A maior parte das pessoas quer ser entendida e quer entender. Número 10. A maioria das pessoas deseja encontrar uma boa maneira, uma forma pacífica de restaurar unidade e solidariedade. Isso é intrínseco a nós, pois nosso Deus é um Deus de paz. Ele nos deu seu Filho, Jesus Cristo, para que pudéssemos ter paz com Deus. O primeiro grande ato de Deus foi providenciar paz para nós, paz eterna, com o Pai através do Filho. No Jardim do Éden havia paz, pois Deus é assim. Mas quando o pecado entrou no mundo, a paz foi comprometida, surgiram os conflitos e passado algum tempo temos o primeiro homicídio. Número 11. Frequentemente os conflitos surgem de ira não resolvida. Quando nos encontramos em uma situação de conflito constante, temos que perguntar a nós mesmos, por acaso não há alguma ira dentro de mim que não foi resolvida? Voltemos agora para a questão do casamento. Existe um psicólogo, e eu creio que ele seja psiquiatra também, chamado Richard Fitzgibbons. Ele disse o seguinte, nós sabemos que cerca de 50% de todos os divórcios são causados por ira não resolvida, mas nós cremos que esse número estaria mais próximo dos 70% se pudéssemos medir de forma mais exata. Então, cerca de 70% de todos os divórcios são causados por ira não resolvida. A questão é, ira não resolvida contra quem? A primeira resposta deve ser contra o cônjuge. Você é a causa da minha ira, com as coisas que você fez e com o que você me disse. A resposta é não. Isso não está certo. A ira não resolvida é contra um dos ou ambos os pais ou qualquer outra figura de autoridade em sua casa, se você foi criado por tios, avós e etc. A ira não resolvida é contra um ou ambos os pais ou uma figura de autoridade importante em sua vida. O que acontece é que carregamos essa ira consigo, mas ela está suprimida a maior parte do tempo. Então, quando alguém ativa a nossa ira, a raiva que liberamos é raiva contra a outra pessoa. Já essa pessoa foi apenas o gatilho que trouxe tudo isso à tona. E quando essa raiva é profunda e já existe há algum tempo e continua a seguir adiante sem ser perdoada, então temos problemas nos relacionamentos. E isso é especialmente verdade quanto ao relacionamento mais importante, o casamento. Fitzgibbons segue adiante dizendo que há apenas um antídoto, uma única solução para a raiva e essa solução se chama perdão. E quando ele disse isso na conferência, o meu primeiro pensamento foi eu não creio que isso seja verdade. Mas essa frase ficou em minha cabeça e quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu me convencia de que ele estava certo. A única maneira de se liberar da raiva em nossas vidas é perdoar a pessoa que causou essa raiva, seja ela seu pai, sua mãe, seu tio ou uma tia, não importa. E eu creio que muitos de nós, se refletirmos sobre isso e refletirmos profundamente, talvez ainda tenham uma pessoa, alguém contra quem guardamos raiva, pessoas em relação às quais ainda temos ressentimentos por coisas que elas fizeram ou por elas não terem nos criado e educado da forma que pensamos que elas deveriam ter feito. Essa raiva ainda está lá e agora ela se libera contra o nosso cônjuge, contra os nossos filhos ou talvez contra os nossos amigos e colegas. Nós falaremos mais sobre perdão mais adiante, pois esse é um elemento muito importante. Eu sei também que em certas sociedades não é algo simples dizer me desculpe, você me perdoa, mas isso está na Bíblia. Deus diz, venham a mim se vocês estão arrependidos de seus pecados e eu lhes perdoarei os seus pecados. E todo esse conceito de arrependimento, o que acontece agora é que a fúria de Deus que há de ser despejada naqueles que não se arrependeram, agora é substituída por graça e amor e bondade sobre todos aqueles que se arrependem, que dizem, eu não quero ser mais um pecador, eu quero ser um dos seus filhos, objeto do seu amor, carinho e atenção. Então o que vemos é que toda essa questão de arrependimento é nascida nos próprios céus onde Deus está e isso chega até nós através de Cristo. Ele toma a fúria de Deus em nosso lugar e nos oferece perdão através do seu sacrifício na cruz. Nós falaremos mais sobre essa questão de ira não resolvida e perdão. Isso é importante porque perdão é um processo muito complicado. E finalmente, o último, algumas pessoas possuem uma grande necessidade de estar certas em tudo, ou quase tudo, e de provar que os outros estão errados, uma atitude que frequentemente gera conflitos. Eu já estive ao redor de pessoas assim, e certas vezes eu sou essa pessoa que precisa estar certa e provar que você está errado. Quanto maior a minha necessidade de estar certo e provar que os outros estão errados, maior é o potencial para conflitos. Especialmente quando você tem que estar certo o tempo inteiro, porque senão alguém dirá, você não está sempre certo. Eu não concordo com o que você está dizendo. e etc. E nesse caso eu fico ainda mais determinado em provar que o meu ponto de vista é o correto. Contribuir com a TV Seminary também é um modo de investir no reino de Deus. Ajude-nos a realizar nosso ministério educacional e missionário. Somos mantidos apenas pela graça de Deus e por suas contribuições. Faça parte dessa obra. Para mais informações, visite tvseminary.com. Qual é a opinião de vocês sobre esses pontos que eu mencionei? Talvez haja algum entre eles que vocês creem que deva ser mais enfatizado na cultura russa ou em sua comunidade ou na igreja local. Me digam as observações que vocês têm sobre isso para que eu possa entender. Essas observações vêm de múltiplas experiências em resolução de conflitos. Eu não estive trabalhando com isso em todos os países onde eu estive, mas em 7 a 10 deles, certamente. Me digam sobre como essas observações se relacionam a vocês. Elas estão corretas? Existem coisas que eu deveria ter mencionado, mas não mencionei? Ou talvez algumas delas não aparentem ser verdade na cultura de vocês? Vitale. Eu creio que essas observações são bem básicas e verdadeiras para a maioria das culturas em termos de descrever a razão de conflitos. Mas, na minha opinião, especialmente agora, durante esse curso, a razão principal de conflitos são as diferenças, mais do que qualquer outra coisa, como já foi aqui mencionado. Eu não quero aqui minimizar os outros problemas, mas as diferenças que não podemos entender, até mesmo no caso dessa pessoa, que já é diferente de nós, pois ela tem essa raiva contida. Certas pessoas têm a necessidade de estar certas sempre, o que as torna diferentes de outras pessoas que não têm essa necessidade. É como se houvesse algo específico em cada pessoa que as torna diferentes entre si, gerando conflitos. Toda a ideia de diferenças é muito interessante. Se pudermos entender um ao outro, mesmo com nossos problemas, certamente teremos menos conflitos. Eu creio que isso seja um princípio geral para a humanidade, mesmo em diferentes culturas. Sim. Se temos diferenças, temos também a oportunidade de trabalhar de forma criativa, aceitando o outro, apesar de nossas diferenças. temos que nos esforçar para entender as diferenças, ao invés de lutar por opiniões. Se estamos falando de categorias de certo e errado, se algo está errado, temos que lutar contra isso. Deixem-me contar sobre o que o meu filho fez. Ele trabalha em Hollywood, ou como eles dizem por lá, ele trabalha na indústria. Ele adoraria estar aqui para ver como vocês operam as câmeras e fazem a edição dos vídeos. Enfim, ele trabalha como editor sênior para a televisão, para alguns filmes e alguns outros tipos de material em vídeo. Quando Mark, nosso filho mais novo, foi a Hollywood para propor a eles que ele começasse uma carreira como ator, algo que nunca chegou a acontecer, logo de início, ele deixou claro que ele era virgem. Ele havia se comprometido em não ter relações sexuais fora do casamento. E eu não sei como essa notícia se espalhou. E certa noite, ele vai a uma festa, uma sala talvez desse tamanho, e quando ele entra, alguém diz, Ei, o Mark está aqui. Então alguém diz, Ei, pessoal, talvez houvessem umas 20 ou 30 pessoas na sala. Vocês sabiam que o Mark é virgem? E todos caem na risada. Ei, temos um virgem aqui. Isso é verdade? Acontece que bem antes, Mark havia decidido que ele iria agir justamente dessa forma, pois era o certo para ele. Ele não estava julgando os outros, mas sendo ele mesmo. De acordo com sua perspectiva, o sexo fora do casamento seria algo errado. E eles sabiam disso sobre ele. E agora isso se tornou o tema da conversa, já que não há temas proibidos em Hollywood. Mark decidiu que, ao chegar em Hollywood, haveriam coisas sobre ele que ele deveria deixar claro para que ninguém esperasse dele o oposto. E essa é uma das coisas que ele disse sobre si mesmo. Esse é quem eu sou. É algo que eu creio que seja verdade para mim. Eu não vou te julgar, mas esse é quem eu sou. Ele disse isso com bondade e gentileza, e não de forma a julgar os outros. E ele fez muitos amigos em Hollywood. E então, quando ele se casou, em sua festa de casamento, uma das coisas que mais se sobressairam é que quando ele veio e se entregou para sua noiva, eu não consigo me lembrar exatamente como isso funcionava, mas... Ah, sim! E muitos amigos não cristãos vieram para o casamento. E parte do casamento foi dedicada a demonstrar de forma simples que Deus havia enviado o seu Filho para viver nessa terra. Seu nome era Jesus, e ele morreu por nossos pecados, pois todos somos pecadores. E se você aceita Jesus Cristo, ele entra em sua vida e faz de você um cristão, e seus pecados estão perdoados. Algo simples assim. E agora muitos de seus amigos não crentes tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, pois ele não apenas declarou sua posição, mas fez isso de tal forma que, mesmo ao mantê-la, ele continuava não os rejeitando. E para nós é uma grande alegria e um grande orgulho, no bom sentido dessa palavra, eu creio, que nosso Filho pôde fazer isso. A nossa oração uns pelos outros, por nossos meninos, por vocês e pela Igreja, é que possamos ser pessoas de graça, tanto quanto de princípios. No bloco seguinte falaremos sobre a forma ocidental de lidar com conflitos. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto